De qual cidade você é? Manaus. Você tem quantos anos? 22. É normal ter 13 anos e não ter desejo de algum pro namoro? Você tá certo, continua assim. Me responde, como eu faço pra evangelizar na escola? Seja o melhor aluno que você puder, tire as melhores notas, seja um exemplo. O melhor jeito de pregar na escola é não pregando. Pregue, 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 se possível falho, você pode ser a única bíblia que a sua escola vai ler. Dízimos e ofertas é uma obrigação de dar? A lei se aplica para nós que vivem na nova aliança? Então, não é uma obrigação, é uma decisão baseada em um princípio. Você que decide se vai cumprir ou não. Mas se você quebra um princípio, o princípio te quebra. Não gosto de ler a bíblia ou orar perto dos meus pais. São cristãos, o que pode ser? Sei lá. Era católico, sou o único da minha família que segue a palavra de um jeito evangélico. O que devo fazer? Ué, se decide logo e vira evangélico. Só pode beijar depois do casamento? Tem certos tipos de beijos que sim, porque eles são muito calientes. Se você começar a beijar desse jeito agora, vai esquentar demais o negócio. Beijo é que nem ferro de passar. Liga em cima, aquece embaixo. Quando a gente for pro paraíso, você acha que a gente esquece das pessoas que conhecemos aqui? Nossa família, etc? Não. Ouvi trap cristão é errado? Exemplo, Atos 2. Cara, eu não conheço, mas eu gosto de uns traps cristãos. Me arrependi e pedi perdão, mas não consigo ficar na igreja sem ter crise pelo meu pecado. Deus já te perdoou, falta você se perdoar. Pra isso, você tem que confessar com alguém pra poder sarar.